Rapaziada, é o seguinte mano, estou aqui em um novo jogo no Roblox, sim rapaziada, ele é do mês passado, mas eu descobri ele agora É um maravilhoso jogo galera, de One Piece Towers Defense, sim galera, o nome do jogo é Fruit Towers Defense E é um jogo focado apenas no One Piece, meu parceiro, sim mano Então a gente vai ver se vale ou não apenas, se o jogo for bom e vocês curtirem, com certeza eu trago uma série aqui pra vocês Então você já sabe, deixa aquele like muito brabo, poderoso, você que é inscrito aqui no canal E se você caiu de paraquedas e não conhece o nosso trabalho, cara, se inscreve aí Eu me chamo Senna Games e trago muita novidade em relação aos jogos de anime aqui no Roblox pra vocês, tá? Lembrando que eu não só foco em jogos muito famosos, mas também tento trazer as novidades como essa aqui, beleza? Vamos lá galera, deixei todos os códigos na descrição que é pra você começar exatamente do jeito que eu tô começando agora o jogo, tá? Então eu tô aí com 900 de dinheiro e temos aqui essas gemas aqui de 130, beleza? Então vamos lá, na tela inicial nós temos aqui galera, ó, unidades, tá? Então essa daqui galera foi com o código, então tu ganha essas unidades aqui com os códigos, beleza? Então nós temos aqui o Adamejo, o Kudal, o Renge, o DPS e tudo mais, tá bom? Então temos aqui eles aí, beleza? Vocês estão vendo aqui galera, que tem uma parada de trade, tá? Então tu pode mandar um trade pro teu coleguinha, né? E poder fazer aí, mano, o que? Meu Deus, do Flamingo, mano, deixa eu colocar pra ele aqui, ó Só tem o Luffy, só tem o Luffy, meu parceiro, comecei agora, tá? Então você pode fazer os tradesinho aqui Deixa eu desabilitar aqui galera o meu trade, né? Porque a galera fica mandando direto Nós temos galera aqui, Shop, tá? Tem uns itens aqui exclusivos, ó A gente pode comprar com 200 gemas, tá? Então a gente pode ainda comprar até o final desse vídeo Eu vou comprar um desses aqui pra ver, tá? Temos as Game Pass, VIP, Double de Dinheiro, né? Lucky e temos aqui também mais espaços Além de essa aqui é um Bustzinho, tá galera? Então temos um Bust pra usar Podemos comprar aqui Coin, né? E podemos comprar também gemas, tá? Além disso galera, temos Quests Então você pode fazer aqui, ó Tanto Quests diários quanto Quests semanais, tá? Então você pode completar elas aí Ah, pra colocar códigos Aqui pra tirar a música e tudo mais Temos aqui galera, pra pegar presente Então, ó, quanto mais você fica aqui online Você ganha, então Don Flamingo, ó Pelo jeito só era ficar online, né? O cara consegue Nós temos galera, isso daqui, ó Deixa eu... Ah, não, tenho que comprar Beleza galera Ué, pera, mas eu não tô num... Ah, não, é pra esquipar Tô ficando, é doido galera Tô ficando, é doido Tio Senna Beleza? Não temos ainda nada, tá? Você pode esquipar aqui, tá? E você pode liberar aqui o Barba Branca Beleza? E temos também galera, esse daqui, ó O Luffy Completando aqui alguma coisa Que eu não sei o que é Beleza? Então nós temos aí Esse jogo maravilhoso Então deixa eu ver aqui galera Nós temos giro diário, é isso? Ah, deixa eu ver se eu consigo girar Ah, não mano Eu gasto... Ah, tá, deixa eu ver, ó Eita, eu gastei Não, não, gastei não galera Tinha uma espinha Tinha uma espinha, rapaziada Ah, ganhamos o Bust de sorte Beleza Né? Não é tão ruim assim não Que é isso galera? Ah, pra dar like no jogo, né? Esse daqui galera Eu não sei o que é isso não, mano Ó Item exclusivo Caramba, meu parceiro Que isso? Exclusivo skin imun galera Caramba, mano Esse aqui praticamente vai ser um dos finais, né mano Aí do anime, né? Então temos aí Temos aqui o top global, beleza? Nós temos aí galera também Pra poder sumonar, tá? Então deixa eu ver aqui galera Ó, pra mim pôr Eita gente, desculpa Tá aqui a minha mão aí Posso dar oito giros, tá? Então vamos lá gente Vamos tentar pegar Eita, meu irmão Não sei nem quem eu peguei Caramba, mano Giro de uma vez, né? Gostei, mano Sinceramente Gostei demais Vamos equipar aqui os melhores, tá? Vamos equipar Eita, mano O Luffy é melhor do que esse Eu não entendi O Luffy Cara Ah, deixa eu ver aqui ó É o DPE Não, mano O Luffy não é tão melhor assim não Cara Esse negócio tá errado aí, hein? Tá errado, rapaziada Então Beleza, galera Só que é o problema A gente tem que colocar o Luffy Porque eu acho que a gente começa Com um pouco de dinheiro, né? Tá bom, cara Deixa de enrolação Tio Senão Como vocês podem ver, galera Temos Marine Suni Temos ali também, galera Baratier O Ano E Circo, tá? É o que vai ser o próximo mundo Beleza, galera Vamos pra Marinha, né? Eu acho que pra Marinha Seria interessante E já vamos aqui Estartar, né, mano? Beleza, galera Pelo jeito, mano Tô vendo aqui Que parece muito Toilet Towers Defense, né? Você vai escolher aqui A dificuldade Vou na face Minha primeira jogatina Galera Não sei como é que funciona o jogo Né? Então Eu realmente preciso Começar o jogo do básico, né? Então vamos lá, rapaziada Tá? Então Mano Olha uma Caramba Tem animação A árvore É o louco Como se fosse vento Caramba Ele tá descendo Cara Os caras se garantiram Opa, opa Pera aí, galera Pera aí Os bichos estão vindo aqui, rapaziada Já Tá? Deixa eu ver aqui Nós podemos O X é pra dar stop? É Beleza, galera Ó Esse bichão aqui É aquele cara do começo Né, mano? No anime Bem no comecinho Tá, galera? Beleza Então nós estamos Ô, ô, ô Tem uns caras indo pro outro lado ali, rapaziada Pera aí, mano Deixa eu colocar aqui O nosso amigão aí Luffy Beleza? Coloquei nosso amigo Luffy Então, cara Legal demais, mano Caramba, galera Será esse O melhor Towers Defense De One Piece Mano do céu Rapaziada Rapaziada Eu acho que aquele meu outro personagem É bem melhor do que o Luffy Né, mano? O Luffy deixou passar, cara Não gostei do Luffy Não gostei disso, cara Você deixou os inimigos passarem, né? Tá, beleza, galera Então passamos aqui de Wave Então a gente já pode estar Indo pra próxima Wave E vamos embora, galera Ó, pra mim fazer nível nele É 200 Se eu preciso Lembrando que tem personagens De todo o Towers Defense, galera Sempre tem personagens Que vai ter, né? E vai te dar dinheiro a mais, né? E assim por diante, né, mano? Aquele tradicional Ah, galera É porque aqui, mano Tem duas rotas, né? Entendi, rapaziada Então vamos fazer o seguinte Vou colocar outro Luffy aqui, ó Ahn Deixa eu ver se eu consigo Colocar outro Luffy Não, não sei se eu coloco outro Luffy Não, vou colocar ele, galera Ele daqui Bem aqui, ó Ó, bem aqui, ó Pronto Coloquei ele aqui Aqui Então ele vai segurar aí bastante, né? Então com certeza aí Já vai estar nos ajudando Bora, Luffy? Alguma coisa aí, meu parceiro Que que é isso, mano? Tá, vamos passar aqui de Wave logo, galera, tá? Vamos passar de Wave Que com certeza vai estar nos ajudando As Waves avançando, cara Ó, eu acho que eu posso fazer updates, galera Eu acho que eu não vou fazer updates no Luffy agora não, meu parceiro Eu acho que eu vou fazer updates nesse aqui, ó Que ele vai atacar bem mais rápido Com um range bem maior Só que é o problema Era pra ter colocado realmente esse daqui, galera Vacilei, né, mano? Mas tudo bem Vamos lá Então ele ataca muito bem, galera Ó, tu é doido, velho Tu é doido Muito bom, meu parceiro Muito bom Duzentos e pouco Será que a gente consegue colocar até um level nesse aqui de novo, galera? Deixa eu ver Ah, quatrocentos, mano Não consegue Mas se eu colocar, galera Ele vai pra cento e pouco, mano O ataque dele, né? Vamos colocar o Senji, mano Bora colocar ele aqui Só pra gente ver O Senji atacando É, eu acho que não tem muita animação, né, galera? Os personagens estão sem animações, né, cara? Caramba, o Senji dá pouco de dano, né, mano? Vacilei, galera Eu não sei, mano Se valeu a pena agora colocar o Senji não, hein? Meu Deus Vamos colocar o update nesse daqui, né? O updatezão aí brabo desse daqui E o Senji depois vai ter que ir, né? Eu vou ter que colocar o update Mas eu acho que eu vou parar logo esse outro aqui, galera Esse personagem aqui, galera Eu ganhei ele no código, tá? Então já me ajudou aí bastante Tá, os bichos estão vindo Ah, não, tá? Entendi, entendi, entendi Vieram daqui Deram esse balãozinho aqui, né? Certo, rapaziada Vamos embora, mano Vamos ver aqui Olha isso Alkid, né? Eu acho o nome dele Não lembro, mano Que é aquele da fruta lá, né? De gelo Então toma, meu parceiro Toma Toma Ó, 400 aí Atacando rápido, galera Mas os bichos estão muito fortes, meu parceiro Que isso? Caramba, mano Temos que fazer aí o update bem louco, né, velho? Será que eles vão pra lá? Não, não Deu certo, deu certo Beleza Dá pra gente colocar outro nível, né? Qual o nível deles? 600, galera Então dá pra gente colocar esse daqui Acho que eu vou colocar nesse daqui, galera Tá? Ah... Tá, beleza, galera O problema Eu colocando nele aqui É que eu não Se os inimigos Vierem pra cá, mano Eu vacilo, tá? Se eles vierem pra esse caminho aqui Eu vacilo, mano E eu espero que eles não vá Pra falar a verdade Espero que não vão mesmo Tá Vamos colocar esse daqui também, né? Que ele vai atacar um pouquinho mais rápido Né? O próximo nível é bom, cara Acho que o próximo nível dele Já vai ser interessante Infelizmente, né, galera A gente não tem um Mostrando a evolução Uma evolução O poder, né? Tipo, eu acho que eles vão colocar os efeitos ainda Olha esse daqui, mano Esse cara Vim pra cá, velho Que saco, meu parceiro Vou colocar aqui Tá no máximo já Ele, tá? Tudo no máximo Certo Luffy, cadê você, meu filho? Cadê você, meu querido? Tá aqui, ó Luffy 150 Beleza, Luffy Toma aí 150 no Luffyzão Bravo Eu acho que o próximo nível também Já é o máximo do Luffy, tá, rapaziada? Mano, enquanto eu tô vindo aqui, galera Eu queria só te convidar aí Rapidinho pra tu passar Na lojinha do nosso Roblox, mano Sim, rapaziada Eu tamo com roupinhas aí Promocionais Por apenas 5 Robux Vale a garantia tua E ficar bonitão E além disso Tu tá ajudando o nosso canal A continuar crescendo E trazer conteúdos legais aí pra vocês Tá? Beleza, galera? Então vamos lá, mano Ó, temos Volta aqui, mano Ah, volta esse aqui Vou pular, galera Porque, né Dá pra gente pular um pouquinho, ó Volta só esse daqui Deixa eu colocar aqui Molan Fica no nível máximo Máximo Beleza, galera Nível Máximozão Muito bom E agora, galera Eu pretendo focar Nesses personagens aqui, tá? Então vamos colocar ele com mais um nível Eu acho que é o máximo dele, tá, galera? Provavelmente vai ser o nível máximo dele aqui E ele tá muito bom, mano Pra falar a verdade É um personagem que tá muito bom eles Cara, ainda bem que ele tem esse código, viu, galera? Ó, nível máximo Tô colocando aqui as Raves Pra gente poder tá colocando, ó Já coloquei mais um nível Com 600 a gente vai colocar o próximo nível Deixa ele no nível máximo Cara, ainda bem mesmo, galera Que aí a gente pegou esse personagem, mano Cara, ajuda demais a gente, hein? Meu irmão Então, eu tô gostando bastante desse jogo aqui, galera No meu ponto de vista, né? É um dos melhores que eu já joguei de Star Wars Defense Mas também tinha um One Piece de Star Wars Defense Que eu gostava bastante, mano, tá? Era bem legal na época que a gente jogava aqui Em lives, né? Então, comenta aí, galera Se você chegou a jogar esse jogo Se não tem uma playlist Eu vou deixar uma playlist aí, galera Pra tu tá assistindo aí, beleza? Então, vocês com certeza vão gostar bastante, mano, tá? Tá, galera Já podemos passar aí pra próxima wave, né? Aí Meu Deus Atravou Pensei que tinha Caramba, mano O que tá acontecendo? É umas travadinhas aí Meio monstro, né, mano? Nós vamos colocar update aqui, tá? Meu irmão Que que é isso? Os bichos estão muito fortes, mano Olha a vida desses bichos, cara 1300 Imagina no último, meu parceiro Imagina aí No nível máximo, tá? Então, deixa eu colocar meu Luffy, né? Vamos colocar mais um Luffy aqui, galera Só pro Luffyzão aí, tá? Ajudando a gente, ó Beleza? Deixa eu ver aqui, ó O Luffyzão tá dando 100 Mano, eu acho que o 100 Ele aclaca até mais rápido, né, galera? Então, vamos colocar o 100 O problema é que o 100 Eu achei mais caro, galera De colocar ele Tá ligado? Oh, não coloquei não, hein? Acabou o dinheiro, galera Acabou o dinheiro, meu parceiro Que que é isso, mano? Então, show de bola Temos aí o Luffyzão aqui em cima E olha o mapa Cara, vamos dar uma conferida Nesse mapa aqui, rapaziada, tá? Enquanto a gente tá passando aí As waves Eu consigo subir? Consigo, ó Ah, mano Não consigo subir aqui É mesmo? Ou consigo sim Olha isso Caramba, mano Olha esse mapa como... Ah, não consigo passar daqui Mas Olha que mapa bonito, né, gente? Meu Deus Imagina os outros mapas Galera Tem mais mapa pra gente conhecer Nos próximos vídeos, hein? Depende de vocês, mano Já vai Você já sabe, né, galera? Aquele like aí Porque o like Você sabe que ele é muito importante Tá? Tanto pra o nosso canal Quanto, né? O crescimento aí Pra vocês também Ficar por dentro, né? Quando sair vídeo novo E tudo mais, tá? Então você já sabe aí O... O... Cara, graças a Deus Já podemos avançar Eu não lembro quantas waves Era, mano Agora eu tô por fora, rapaziada Não sei quantas waves A gente tinha, meu parceiro Mas vamos embora, rapaziada O importante É a gente completar E finalizar Aqui a nossa primeira partida No Fruit Towers Defense Um joguinho focado aí 100% no One Piece, né, rapaziada? E quem é fã de One Piece, galera Já vai detalhando aí O teu chute Bicuda Morro Soco No like, galera Porque ele é muito importante Vocês sabem disso Vamos embora, mano Caramba Tamo evaporando aí Os nossos inimigos, mano Então vamos pegar mais dois Luffyzão aí Aqui, ó Toma Luffy Vai lá Luffy Mete a porrada nele aí, mano Só faltava sair o poder, galera Eu acho que só ficou faltando isso, mano Pro jogo ficar perfeito, meu parceiro Pro jogo ficar maravilhoso Só tava faltando isso O que, Senna? Soltar uns poderes, né Tipo o Luffy O buraco dele se esticar E tudo mais Né Seria muito bom, mano Muito bom Mas o jogo tá legal, cara Tô gostando Tá um jogo bonito, né Tá um jogo aí Bem chamativo Tá, galera Então vamos lá Vamos avançar Vamos ver, ó Vamos esquipar logo Vou até esquipar logo, galera Vou até esquipar logo, mano Né Tamo aqui com bastante dinheiro Aqui eu vou até colocar mais personagens Só pra gente terminar logo, galera, tá Só pra gente poder terminar logo a partida Os inimigos passarem aí de boas, né Pra gente matar eles aí Tranquilamente, né Mons, mano Eu esqueci de ver no começo da partida, mano Quantas waves era, galera Meu Deus, mano Eu sou muito lesado Esqueci Deixa pra próxima Na próxima a gente Vem direitinho Será que essa aqui é a 20 A última, galera Talvez, né, mano Tomara que seja, gente Tomara que seja Então vamos lá Nível máximo Essa aqui falta o quê? 600 pro nível máximo Tá Vamos lá, rapaziada Será que o boss vai vir agora, hein, mano Barba negra Barba negra aí Indo de F Mano, não tem Tem mais ainda Caramba, velho Nem sei, mano Vamos lá Vamos passar aí Toma Ganhamos, galera Isso mesmo, ó Ih, ganhamos as coisas Vamos voltar E ganhamos só 50 de dinheiro Meu Deus do céu 50 de dinheiro é muito triste, meu parceiro Chega Fiquei triste, né Mas beleza, galera Show, cara Show de bola, ó Então vamos ver Quais as quests que a gente fez aqui, galera Fiz uma, né Pra invocar aqui o sumo Beleza Complete 3 deli quest Na pre-play Cara, eu não sei o que é isso daqui, galera Não sei E também eu posso ficar AFK farmando por 120 minutos Ah, beleza, mano Não tá tão assim Deixa eu ver como é que tá Aqui a nossa situação de gemas No caso, né, mano Tô com quantas gemas É, realmente, galera Pra 200 ainda falta um pouquinho, né, cara Falta um pouquinho Deixa eu ver quantas de... Eu preciso, ó É, 200 A gente vai precisar isso daqui, tá, gente Ó, então vamos lá Vamos terminar aqui, galera Comprando isso daqui, mano Vou comprar um desses gemas aqui Tá E a gente vai, galera Abrir aquele ovinho aqui, mano Tá Vamos abrir um desses exclusivos, ó Tá Vamos lá Vamos abrir Eu vi o Zoro, galera Oh, meu Deus do céu O Zoro, mano Meu, cara O mais... Meu Deus, cara É o mais fácil de vir, mano Mas tudo bem, né, cara Estamos aqui Ele vai ter 400 Com o Codal Mano Que isso Grande Zoro Que isso Rapaziada Se você quiser No próximo vídeo Eu gravo com o nosso maravilhoso Zoro Sim, rapaziada Apenas no próximo vídeo Tá certo? Então, galera Se você gostou Você já sabe Deixa aquele like, rapaziada E vai jogar o Fruit Towers Defense Um novo jogozinho Focado apenas aí No nosso maravilhoso Run Piece Beleza? Vou deixar o link na descrição Pra tu tá maratonando Tá jogando Se divertindo E não esquece De deixar o dedão no like E ajudar o canal do Tio Senna Se inscrevendo Pra não perder Nenhuma novidade Aqui pra vocês Beleza, rapaziada? Vou deixar uma playlist aí no final Pra tu clicar Vai assistir Que com certeza Tu vai gostar Fique com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Fui!